Hoje é um dia importante, é mais um dia que o Palmeiras continua dando passo para crescer. Estamos aqui para o lançamento do novo programa Avante, do programa de sócio-torcedor. É com honra, muita honra agora que eu posso apresentar para vocês os três planos que nós desenhamos juntamente com o clube, conhecendo um pouco melhor já do histórico do sócio, poder apresentar algo que faz muito mais sentido e está muito mais próximo de toda essa grande torcida. O primeiro plano é o meu Palmeiras, ele é um plano que vai dar acesso irrestrito aos jogos de mando do Palmeiras e com a entrada no setor de cadeira descoberta. Segundo plano, eu sou o Palmeiras, ele também tem o mesmo benefício de acesso irrestrito aos jogos aonde o Palmeiras é mandante, porém no setor de arquibancada. E por fim, o programa Minha Vida é Você, aonde ele também dá a opção de compra antecipada de ingressos com 50% de desconto. Uma informação aqui, em 15 minutos que entrou no ar o nosso programa de sócio-torcedor, já temos uma adesão de mil sócios-torcedores, em 15 minutos mil sócios-torcedores. Isso é uma informação muito boa aí, mil sócios-torcedores aí já aderiram ao plano. Minha Vida